É um nó que ninguém desata, dois virou um só Uma sensação gostosa de comer Que julgou e abada eu e você Pra crescer tem que regar todo dia com amor Um beijinho, um bom dia, um alô Faz um coração quentinho bater Um nó foi sempre visto com tristeza Mas eu vejo com firmeza e a certeza de não se soltar Um laço sempre visto com beleza Mas no amor é incerteza Se desfaz, engana e faz chorar Por isso pra fazer um laço primeiro a gente dá um nó Por isso pra fazer um laço primeiro a gente dá um nó É um nó que ninguém desata, dois virou um só Uma sensação gostosa de comer Que julgou e abada eu e você Pra crescer tem que regar todo dia com amor Um beijinho, um bom dia, um alô Faz um coração quentinho bater Um nó foi sempre visto com tristeza Mas eu vejo com firmeza e a certeza de não se soltar Um laço sempre visto com beleza Mas no amor é incerteza Se desfaz, engana e faz chorar Por isso pra fazer um laço primeiro a gente dá um nó Um nó foi sempre visto com tristeza Mas eu vejo com firmeza e a certeza de não se soltar Um laço sempre visto com beleza Mas no amor é incerteza Se desfaz, engana e faz chorar Por isso pra fazer um laço primeiro a gente dá um nó Por isso pra fazer um laço primeiro a gente dá um nó La-ra-ya-ra 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 Por isso pra fazer um laço primeiro a gente dá um nó O poder O poder